Bom dia Tiago Berrache, bom dia a todos. Nós estamos aqui em frente à sede da Polícia Federal na região da Lapa, em São Paulo, para acompanhar o depoimento do Coronel João Batista Lima Filho. Ele foi preso nesta quinta-feira, foi levado a um hospital na zona sul da cidade de São Paulo por conta da sua saúde, que é bastante debilitada. Segundo os seus advogados, ele já passou por dois AVCs e enfrenta um câncer também, por conta disso teve a retirada de um rim. Assim que saiu do hospital, foi levado aqui para a sede da Polícia Federal e o seu depoimento é muito aguardado pelo órgão, que desde junho do ano passado espera o depoimento do Coronel Lima. Ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República de receber propina no decreto dos portos, medida essa sancionada pelo presidente Michel Temer, que é seu amigo pessoal. Tiago, nós estamos aqui acompanhando todas as informações, aguardando o depoimento que estava marcado para as oito e trinta. deve acontecer há alguns instantes e nós estamos aqui e voltamos a qualquer momento com novas informações. Até já, custódio.